Abertura Durante todo o processo de organização do casamento, fiquei me perguntando por que eu gostaria de me casar com você. Porque você é a pessoa mais honesta, mais compreensiva, leva a vida com bebeza, carismático, engraçada, sempre me faz rir, nos melhores momentos, cuide de mim e, o mais importante, ama a Deus com todo o seu coração. Acabei achando um amor igual de 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente e o amor é bondoso. Que possamos juntos honrar a Deus e sermos um cordão de três dobras para não rompermos facilmente. Hoje eu te amo, mas que ao longo dos anos vou te amar ainda mais e aprender a te amar com todos os seus defeitos. Por isso, prometo perante a Deus e a todos aqui presentes que serei sua amiga, parceira e uma mulher que busca a Deus para poder ser cada dia uma esposa melhor. Amar é uma escolha e um dom de Deus. Portanto, hoje eu escolho você e de te amar para o resto da vida. I'm ready to fall I'm leaving it all behind I'm ready to fall I'm leaving it all behind O que Deus está querendo dizer para vocês é o seguinte Vale a pena unirem-se Vale a pena a aventura da vida, dois juntos porque é o melhor de Deus para a vida de vocês. É impossível não sentir a presença daquele que nos criou e nos ajudou a chegar até esse momento Deus é e foi perfeito e detalhista em cada momento e passo I'm ready to fall I'm leaving it all behind I'm ready to fall I'm leaving it all behind First half, it's time Gotta make up our minds We leave it all behind No looking back No far Cause it's alright It's alright Você é a mulher da minha vida A companheira que escolhi passar o resto da minha vida junto Seu jeito único de olhar Seu sorriso esperto E abraça o que me faz um homem melhor Obrigado por ser essa mulher tão doce, encantadora e especial Prometo cuidar, te amar E fazer meu melhor para te ver feliz Transcrição e Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.